Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquironcada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Mandou a bola para a área. O Grêmio está bem demais no ataque. É o time que mais fez gol na temporada. Partiu para frente pela ponta esquerda. Jogou por cima, ali no meio. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Fez o lançamento para frente. O Grêmio dominou a parte. Jogou! Essa passou raspando. Caramba, essa passou bem em pé. Saiu por sentindo. Colhou e cortou essa bola. Mandou por cima. Ele chegou por ali para limpar o lance. Saiu pela lateral. Bola para fora. Reinaldo. Lá vem o passe pelo alto. Cortou com a pontinha da chuteira. O Grêmio está com uma defesa muito sólida, hein? E não levou nenhum gol em cinco partidas. Lá vem o tiro. Ele mandou a bola para frente. E está armado contra-ataque. Léo. Ele deu um chute forte para frente. Claudinho. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Passe por cima. E ele tenta afastar o perigo. Morte providencial do passe. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que mandou a menor chance para a diversão. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. Suárez. Bola para ele na lateral. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Peteu para o gol. Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. Lanço para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Foi um golaço. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. A Chapecoense tem que agradecer ao treinador, hein? Pelo resultado anterior. Olha, Milton, ele tem sido muito elogiado pela imprensa, pela arquibancada e como vemos com toda razão. É muito inteligente, decisivo e tem feito a diferença para a equipe dele. Suárez. Tenta o lance. A batida. Gol! Gol! Que categoria, hein? E a coisa só melhora para eles. Um golaço de sem pulo. Para o erro parece até que é fácil. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer fazer pela imprensa. É gol para quem sabe. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surgiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Meteu a bola para frente. Vem a batida. Essa já estava lá dentro. O goleiro jogou. Reinaldo meteu um bico nela lá para frente. Metida de bola por cima. Jogou para o lado em que estava a mirada e foi só bem na casa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Passe para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O Grêmio foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing. Jogou! Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Guilherme. Procurou alguém ali na frente. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Fechou o tempo de vez. Alguém falou. Sua mãe não é homem. Se for esse lugar, não é homem. Fechou o tempo de vez. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto